Pedro Neves de Sousa, CMTV, passados há alguns dias já se percebeu que as votas não estavam adequadas àquele relevado. Quem é o principal responsável pelo que se passou e se essa decisão vai mudar daqui para a frente? E queria saber também, e Alquerés foi muito criticado pela exibição, por não ter marcado o gongos, já habituou, entre aspas, mal os adeptos, isto aqui, em termos de harmonia. O que é que espera, que reação espera dele frente ao Casapia? Eu acho que há, as coisas hoje em dia são vistas com muita intensidade, semana para semana, de três em três dias, o Vítor, estão-me sempre a perguntar se o Vítor vai embora, se vai ser vendido, e agora, eu acho que é, quanto mais sobe, depois a queda é muito grande, eu acho que isso é muito claro para todos, é preciso andar muito distraído para não perceber estas dinâmicas, principalmente num desporto como o futebol. O Vítor, o que tem que fazer é não ler nada, nem num bom dia, nem num mau dia, fazer o seu trabalho, eu acho que ainda é o melhor marcador. Fomos ver, a semana passada ele era o avançado com mais ações defensivas, isso é uma coisa que me alegra muito, mesmo que ele não marque às vezes golo. Não teve um dia tão bom com o PSV, houve outros jogadores que também não tiveram, e portanto isso acontece. O que eu espero dele é agora com o Casapia, que ele continua com a sua fome e que marque golos. Em relação ao caso das botas, e geralmente quando há estes casos, sou eu que os começo, eu falei nas botas sem saber completamente quem é que tinha botas de alumínio. Houve muitos, o Morita não escorreu nenhuma vez, foi não, Pedro? Tinha, o Morita não escorreu, Morita não escorregou uma vez, tinha borracha. O Quaresma escorregou isolado, tinha alumínio. E portanto, eu fui ver, fazer a avaliação, como vocês foram fazer, eu também fui fazer, chamei o Ruben Caixeiro, e fizemos a avaliação, e houve, não teve ligação. Podem dizer que não houve adaptação ao relevado. Enquanto eu pensar que precisamos de um treino extra aqui, sem ninguém ver, trabalho tático, porque eu não sinto a equipa confortável, e eu principalmente não vou confortável para o jogo, nós vamos abdicar da adaptação ao relevado. Se isso pode ser um problema às vezes, a culpa será minha. Porque a verdade é que a maioria dos jogadores jogou com alumínio. E portanto, eu não consegui fazer, fui fazer o mesmo que vocês, porque é também o meu trabalho. E não há relação entre as botas, e eu quando falei isso da conferência, puxei um bocado esse assunto. E portanto, eu também fui fazer, não houve essa ligação, houve jogadores que jogaram de borracha que não escorregaram, houve jogadores que escorregaram e jogaram de alumínio. E portanto, nós teremos de ter atenção. Eu continuo a dizer, eu não vou obrigar nenhum jogador a jogar com as botas que não quer. É uma opção minha, posso ser criticado, poderão dizer que é a minha responsabilidade. O que eu senti foi que eles realmente usaram as botas de alumínio, há outros que não usam. Uns que às vezes têm problema, o Nuno Santos nunca usa botas de alumínio, já teve duas rupturas de ligamentos, e há certas situações que eles têm receio, eu não vou dizer para os fazerem. Prefiro que eles correguem ou ter um azar e depois a culpa é minha e levo isso com esse problema. E portanto, poderíamos melhorar a adaptação ao relevado? Poderíamos. Acha que é importante? Acho. Em relação, parte tática ou adaptação ao relevado? Eu escolho a parte tática. Acho que é mais importante. E portanto, vamos tentar não escorregar esta semana e principalmente no Strum Graz, que vai ser fora, num país diferente. Vamos tentar ser melhores nesse aspecto. Eu também acho, não estou aqui a esconder nada, acho que teve muita influência no jogo. Acho que teve muita influência no jogo. Em momentos chaves, nós saímos ali prejudicados, mas volto a dizer, os jogadores fizeram a sua parte, a maioria estava de alumínio, há outros que não conseguem. Não fizemos a adaptação porque foi uma escolha do treinador e há uma razão para isso.